Então é isso, jornada da PMPB finalmente finalizada, oficialmente finalizada, né? Saiu aí, faz um tempo já saíram os resultados da Objetiva e da Discursiva Na Objetiva eu fiz 78 pontos, peguei as anulações, não peguei nenhuma 5 questões foram anuladas, eu não peguei nenhuma, infelizmente Mas acontece, a vida é assim E na Discursiva, de 10, tirei 9.3 E a Discursiva me ajudou demais, me ajudou demais Vocês vão ver aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou o ranking, né? E finalmente eu posso dizer que fui aprovado aí no concurso, né? Esperando aqui ser chamado pro psicotécnico, né? Tô apto pro psicotécnico, só aguardando aí quando é que vai ser E agradecer a Deus, agradecer a todos que apoiaram e acreditaram e apoiaram também o meu canal, né? Fico feliz aí em saber que tô tendo bastante, um feedback bastante legal de vocês aí E é isso, algumas lições pra tirar aqui desse concurso agora pro próximo, que seria o da PMPB E muito, uma experiência muito boa, aprendizado muito bom E se Deus quiser vai dar tudo certo Então pra começar, vou mostrar aqui pra vocês o resultado da objetiva aqui no site, né? No PDF da IBFC Coloquei a próxima pessoa, masculino, né? 78 pontos Fiquei na posição 415 de 259 vagas E na redação, foi o que salvou aqui o jogo, né? Que me colocou mais perto ainda, pra me deixar mais tranquilo Foi essa nota aqui, ó, 9.3 Fechei as três primeiras competências Fechei, é... Fiz 1.20 nas duas que valiam 1.5 E perdi 0.1 em acentuação e ortografia Poderia ter sido melhor Mas eu já esperava uma nota em torno disso mesmo, né? Depois eu quero fazer um vídeo só falando sobre redação com vocês E trazer essa minha redação aqui E o porquê eu errei Que eu já tenho ciência, né? Não coloquei recurso nisso aqui Porque a nota justa é essa mesmo E eu acabei vacilando Em algumas coisas E outra coisa interessante É o site aqui do Romerito É... Entra aí, pesquisa aí, romerito, ó .com Você fez o concurso Coloca aí teu número de inscrição E tua... É... E o concurso, né? Da PMPB E você vai ver Ele vai te dar a tua colocação Ó Objetivo definitivo Eu tava em 415 Depois do resultado da discursiva Eu subi 105 posições Só com a discursiva Que valia 10 pontos 105 posições aí, ó Fui pra 310 Aí retificaram Teve alguns problemas E eu acabei caindo duas posições, né? E eu fiquei no final das contas Em 312 Ou seja, de 415 pra 312 103 posições Graças a uma discursiva que valia 10 10 pontos Ou seja Discursiva é importante demais Demais E na PMPB vão ser, ó 40 pontos 4 vezes a mais Do que isso aqui A importância da discursiva Na PMPB Então Foquem pra fazer Uma boa objetiva Pra É... Ficar entre os 13 mil Que vão ser chamados aí na PMPB Mas também O foco principal Que vai definir Como definir na PMPB É isso aqui, ó Discursiva São 259 vagas, né? 259 vagas Mas a gente sabe que concurso Não é só uma prova E um resultado da prova Principalmente Cairo policial Foram Das 5 etapas Objetiva Discursiva Foram 2 Temos 3 etapas agora, né? Psicotécnico Exame de saúde E TAF Eu tenho esperança de que Dessas 53 Eu acho 53 vagas que eu tenho que pegar É... Foram os que não vão assumir, né? Como eu vou mostrar aqui pra vocês Tem uma tendência aí De algumas pessoas não assumirem É... Vamos fazer por onde É... Não ser Eu não ser um deles, né? Mas estamos aí O concurso foi finalizado Lições aí a serem tiradas Redação Foco na redação Focar naquelas disciplinas Que muita... Que a maioria das pessoas Negligenciam Como é o exemplo De raciocínio lógico Porque o que eu conheço De gente que negligencia Raciocínio lógico E pensa Ah, vou... Só pra não fazer o corte Só fazer o suficiente Pra não levar corte Em raciocínio lógico Isso pra mim é a mentalidade Mais errada Porque... Eu posso provar pra vocês Que raciocínio lógico Por mais difícil que seja Por mais complicadinho que seja Pra muita gente Você consegue bater bem E bater todo o edital rápido Se você for objetivo Tem tudo de graça no YouTube aí Agora o problema É encontrar Aulas de qualidade E... Voltadas pro concurso Que você vai fazer Por exemplo PMPE PMPE é um edital Um pouco diferente da PMPB Tem assuntos que na PMPB Tinha Não tem na PMPE Tem assuntos que tem na PMPE E não tem na PMPB Nem tudo vai dar pra ser aproveitado Mas tudo é encontrado na internet E a questão é o tempo que demora E a gente tá 53 dias da PMPE E não tem muito tempo pra isso não, né? E... Pensando nisso Eu fiz uma coisa bem especial aqui pra vocês Eu passei um certo tempo aí sem gravar Mas justamente porque eu tava gravando outra coisa Olha esse curso aqui Que eu fiz pra vocês É o curso de RLM Direto ao ponto Isso aqui é só Focado Focado 100% focado No edital da PMPE Mas... Tá quase tudo de RLM Porque eles cobraram quase tudo, né? De raciocínio lógico E, ó São oito... É... Oito tópicos aqui gerais, né? Na verdade, quatro Que o edital deram quatro Só que É um de aulas E outro de questões Pra cada tópico do edital, ó Tem as aulas aqui Bem definidinhas E tem as questões resolvidas PDF de questões Pra todos os tópicos, ó Subtópico a subtópico Eu fiz aqui pra vocês E olha o valor disso aqui, ó Caro pra caralho, né? 17,90 Eu já fiz esse valor aqui Bem... Bem baixo mesmo, né? Dá pra cobrar mais que isso aqui Isso vale bem mais Só que... Eu fiz baixo Porque eu sei que muita gente Não tem condição de... De... Arcar com o curso de raciocínio lógico Que a galera faz aí, né? O curso mais alto Tem que comprar combo de... De certas empresas É bom, é bom Só que nem todo mundo Tem condição pra isso Então eu peguei aquilo ali Aquilo que eu sou o melhor, né? É que eu tenho mais respaldo Pra falar E... Acabei compilando aqui Com muita, muita experiência Que eu tive Um jeito de aprender aqui Um jeito de mostrar pra vocês Muito bom É... Bem direto ao ponto Mas também Não deixa brecha aqui Você vai saber tudo aqui Que o edital cobra E simples e objetivo E direto 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 ao ponto aqui Pra vocês Se você fosse pesquisar Cada conteúdozinho desse aqui Por conteúdo Pra aprender aqui Você ia demorar muito tempo E perderia tempo De estudo Pra outras coisas No edital da PMPE Como por exemplo Redação Você tem que treinar muito a redação Porque valem 40 pontos Você não pode estar perdendo tempo Pesquisando conteúdo Então tá tudo aqui pra vocês E o preço aqui Patético, né? Sinceramente patético Nem todo mundo pode comprar Eu sei que Às vezes você não tem Nem isso aqui Pela situação e tal Mas eu já deixei o valor Mais baixo Que eu podia deixar aqui, né? Pra que não me prejudicasse também Mas como eu falei Você não precisa disso aqui Se você puder pesquisar E tiver tempo suficiente Pesquisa Você vai encontrar A top com a top Só que aqui já tá tudo Bem desvencilhadozinho Tudo bem Feito pra vocês Voltando ao que interessa Tá aqui, ó Esse foi o meu resultado 87.3 Fiquei nessa colocação aqui Vou mostrar um pouco aqui Pra vocês aqui Uma coisa interessante, ó O site do Romerito É muito bom por isso E a vantagem de eu ter escolhido João Pessoa é essa Eu sei que em Guarabira Por exemplo Eu já estaria dentro das vagas Desde de já, né? Mas João Pessoa tem muita gente Que já é aprovada Em outros concursos, né? Muita gente Olha a chuva Esses simbolizinhos aqui São tudo Aprovados em outros concursos Olha a chuva de gente aí Aprovada em outros concursos Que muitos deles Não vão assumir a PMPB, né? Por exemplo A Polícia Civil Ninguém vai trocar a Polícia Civil Pela PMPB Muita gente Ó aqui Esse cara aqui Aprovado em Concurseiros, né? Muitos concurseiros Veteranos aí Experientes Vamos se espelhar Nesses caras aqui Que conseguiram aprovações aí Em diversos concursos Então é isso Tô São 259 vagas Eu tô aqui Ó 259 O corte foi 87.9 Eu fiz 87.3 Estou a 0.6 Estou a 0.6 A 0.6 Da Da PM Oxe, tá aprovado também Esse cara aqui Acho que tá bugado aqui Essa parte Estou a 0.6 Da nota de corte Ó Aqui Everton Max 87.3 Sendo que a nota de corte foi 87.9 E eu espero Passar aqui Esse número De pessoas Pra ficar nas vagas Imediatas Se bem que tem gente Que tá dizendo Que vai ter T3 Vai ter T4 Mas A gente tem que se Tem que focar No que é certo O que o Edital Garante É que terão Esse número De vagas Serão Convocados E classificados Esse número De candidatos 259 Geralmente é mais Geralmente eles chamam Muitos excedentes Como foi no caso Da de 2018 Teve turma Sendo chamada Ano passado Mas Tá aí né Graças a Deus Aprovado Esperando o psicotécnico Agora E se Deus quiser Vai dar tudo certo Mensagem aí Pra galera Que vai fazer Outros concursos Foco Naquilo que você Se deu mal Nesse concurso Foco aí Em redação Galera que negligencia RLM Não precisa A oportunidade Pra vocês aprenderem E Levarem Aí o próximo Concurso de vocês A uma nota Um nível maior Tá aí na descrição Tá aí na descrição Pra vocês Esse curso E Enfim Os outros vídeos Aí interessantes Eu vou deixar aí Na descrição também E é isso Agradeço a todos vocês Aí que acompanharam Essa jornada Finalmente Finalizei A objetiva O resto agora É por minha conta Mas eu venho aqui Contar pra vocês Como é que foi Trazer experiência De psicotécnico De exame de saúde Se eu chegar a fazer Com fé em Deus TAF Trazer experiência De TAF aí pra vocês Mas é isso Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Quem quiser adquirir Quem quiser adquirir o curso Tá aí Tá na descrição Nem tudo Eu vou conseguir fazer De graça pra vocês Mas eu sempre vou Tá trazendo material Gratuito aí E isso aqui É bem mais elaborado Então é um trabalho Muito maior Então eu tenho que Fazer Valorizar um pouco Do meu esforço E é isso Espero que eu tenha Ajudado todos vocês Com dicas Sei que muita gente Foi ajudada De verdade Eu fico feliz Pela Vitória E pela batalha E pela vitória Nesse concurso Se Deus quiser Vai dar tudo certo Fico feliz Por cada irmão Que conseguiu a aprovação Fico triste Pelaqueles que não Conseguiram Por algum vacilo Porque as vezes acontece Poderia ter acontecido Comigo também Mas é isso Que Deus abençoe A cada um de nós E que sigamos firmes Pertenceremos